Olá pra você ligado na TV Câmara, já ou está entrando no ar uma nova rodada do programa Fala vereador, esta é a última edição de 2022 que ainda será reprisada nas primeiras semanas de 2023 é a oportunidade da gente fazer um balanço do trabalho dos parlamentares aqui na Câmara Municipal de Jaú e hoje eu tenho prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador doutor Segura doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco e mais uma oportunidade, viu? É eu que agradeço sempre de estar aqui na TV Câmara pra tentar mostrar alguma coisa que a gente faz e principalmente como está a saúde na nossa cidade, que a gente luta pela saúde a gente luta por outras coisas também, mas o foco meu é a saúde então a gente agradece mais esta oportunidade É isso, fica muito claro quando a gente olha pro orçamento de 2023, né doutor Segura os vereadores tiveram a oportunidade de reservar aí um valor total de 426 reais aproximadamente no orçamento do próximo ano, sendo que obrigatoriamente 50% desse valor deveria ser destinado à área da saúde o senhor resolveu pegar 100% do valor, os 426 mil e destinar pra área da saúde mais precisamente pra realização de cirurgias de cateterismo, angioplastia e cirurgias vasculares gostaria que o senhor falasse da importância desses recursos pra área da saúde, pra atender a população jaoense só sabe da importância quem realmente está precisando fazer um cateterismo quem está com um problema no coração, está com uma artéria coronária entupida e precisa fazer um cateterismo e não tem dinheiro pra pagar o SUS não autoriza, demora um século e a pessoa está angustiada com a coronária entupida que precisa fazer um cateterismo então conversando com o serviço de angioplastia e cateterismo da Santa Casa nós conseguimos, graças a essas emendas que o prefeito distribuiu para todos os vereadores eu distribuí toda a minha verba para o cateterismo, angioplastia e cirurgia vascular conseguimos mais alguns vereadores que deram mais um pouco e chegamos a uma média de praticamente 1 milhão e 200 1 milhão e 200 dá pra fazer cateterismo bastante cateterismo cateterismo que nós vamos gastar em média 2.500 reais cada cateterismo se precisar colocar o estente que é a molinha vai aumentar mais um pouco então vai sair menos de 5 mil reais um cateterismo com cateterismo e angioplastia que é a colocação do estente vai dar pra fazer inúmeros cateterismos temos o cirurgião que faz bom cirurgião temos o aparelho que está aí pra fazer você entendeu? um convênio que nós corremos de atrás da Santa Casa agora precisa agilizar a Secretaria da Saúde e a Prefeitura e a Santa Casa tem que sentar e conversar pra começar a encaminhar pra fazer os exames deixar de mandar paciente pra Botucatu pra Bauru pra fazer e as cirurgias vasculares também chegaram na Santa Casa novos cirurgiões vasculares para fazer cirurgia de varize tirar safena então isso é uma coisa que vai acontecer como também vai acontecer as cirurgias ortopédicas que tivemos os colegas vereadores colocaram verbas à disposição tem um milhão praticamente pra fazer cirurgia ortopédica então vai sair cirurgia ortopédica como vai sair também outras cirurgias como tá saindo também as cirurgias eletivas as cirurgias eletivas estão progredindo estão saindo estão quantas pessoas que fizeram cirurgia de vesícula hérnia varizes hemorróida amígdala adenoide fimose vasectomia você entendeu isso nunca teve na nossa cidade já teve tivemos no passado mas que nem esse ano aqui não teve porque chegou a cirurgiões porque precisa de médico se não tiver médico não faz o procedimento não adianta ter então falar ah mas se não tem um médico não faz então a gente foi lá conversou com o médico conversou com a diretoria da Santa Casa conseguimos acertar então tá saindo tudo e eu acredito que em 2023 vai andar muito bem a parte da cirurgia ortopédica a parte da cirurgia cardíaca a parte das cirurgias eletivas você entendeu e isso vai trazer um grande benefício pra cidade vamos deixar de encaminhar paciente pra fora isso é importante isso é muito importante vale ressaltar também que em 2020 e 2021 as cirurgias eletivas elas ficaram praticamente paradas não por conta de falta de recurso mas sim por conta da pandemia né vereador 2022 foi o ano da retomada desses procedimentos retomada a retomada o doutor Segura foi lá se fantasiou de cirurgião entrou na sala fez cirurgia pra começar pra estimular as pessoas o doutor Segura que faz 40 anos que tá aqui nessa labuta tá vindo fazer a cirurgia eletiva fez pra fulano pra ciclano vamos fazer então precisa ter alguém pra ajudar pra estimular agora já entrou num ritmo praticamente normal e as pessoas que estão começando as cirurgiões tem que operar pra pegar a mão pra pegar treino pra ver passar por situações complicadas saber sair você entendeu então tá correndo e tá correndo bem não tá havendo complicações efeitos colaterais importantes as pessoas as pessoas estão todas sendo operadas e ficando curadas isso que é importante preservar e resguardar a saúde dos nossos pacientes aqui da cidade é importante também destacar um convênio que foi firmado entre a prefeitura e a Unimed já o pra realização de alguns procedimentos alguns exames que antes eram feitos em outras cidades e às vezes a pessoa ficava muito tempo na fila como a colonoscopia retroscopia gostaria que o senhor falasse da importância desses procedimentos e da articulação pra que esse convênio fosse firmado alguém tem que correr de atrás disso porque isso como eu falei não brota do chão sozinho então o doutor Segura correu de atrás conversou com a secretária da saúde conversou com o prefeito na necessidade de fazer esse procedimento principalmente a colonoscopia encaminhando tudo pra Botucatu demorava pra encaminhar Botucatu tinha que atender Botucatu e região Bauru mesma coisa atender Bauru e região então nós tínhamos aparelho cirurgiões e local pra fazer que era a Unimed a Unimed a Secretaria da Saúde abriu uma 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 licitação uma licitação uma licitação houve uma concorrência e a Unimed ganhou alguns setores outras firmas outros hospital outra coisa ganharam outros lugares a Unimed ganhou a colonoscopia a retosigmoidoscopia e o ecocardiograma do coração então está sendo feito as pessoas deixaram de ser encaminhada pra Flora pra Botucatu pra Bauru pra fazer esse procedimento e é um procedimento entendeu relativamente é simples hoje você chega lá você chega lá com boas condições de saúde você faz uma injeçãozinha na veia uma sedação você dorme quando você acorda já fez a endoscopia pela boca já fez a endoscopia por baixo acorda vamos está na hora de ir embora e o paciente a pessoa fica contente a prefeitura fica contente de ter dado esse serviço a secretaria da saúde também e o doutor segura que arrumou que correu de atrás que eu corro de atrás das coisas não fico alardeando na tribuna e na câmara que correu de atrás que fiz isso fiz aquilo mas eu fiz muita coisa e faço muita coisa pela saúde do nosso município inclusive o senhor ajudou na articulação para que uma pesquisa seja realizada no que diz respeito a exames de colonoscopia ali no hospital são pesquisas que são realizadas por laboratórios que devem resultar por exemplo na solução de novos medicamentos para tratar as doenças nós conseguimos ficamos sabendo que esse estava acontecendo isso que tinha um laboratório que está pesquisando um medicamento e que precisava fazer colonoscopia biópsia de intestino e que o laboratório oferecia o médico para fazer só precisava do local e do aparelho e ainda pagava todas as despesas para o anestesista para o hospital então nós corremos atrás fomos e hoje já está sendo realizada foi realizada já mais de de 15 colonoscopia com essa finalidade você entendeu só que o cirurgião tem que ser do laboratório porque é uma pesquisa que tem que ser tabulada feitas com isso tudo direitinho e isso está andando e traz além de recursos traz assim avanço tecnológico que é importante avanço tecnológico para o hospital para os a equipe da endoscopia em geral contribui né de forma direta para a classe médica aqui da nossa região vereador o senhor é um dos defensores da ampliação do horário de atendimento pediátrico aqui no município o senhor também se reuniu esteve cobrando a secretária de saúde a prefeitura e esse atendimento está sendo feito em horário estendido ali no São Judas no antigo hospital São Judas não é importante conquista vereador eu trabalhei eu sou cirurgião pediátrico sou formação de cirurgião geral e depois cirurgia pediátrica e faço a pediatria então a gente vê que tem muitas pessoas precisando de atendimento pediátrico então conversando com a secretária a secretária é uma pessoa que tem boas intenções ela não tem boas intenções então nós conseguimos colocar um horário noturno para atendimento de pediatria no hospital São Judas segunda e quarta feira das 5 às 10 da noite isso você vê são 4 horas 6 4 horas são 4 horas por dia você entendeu dá para atender bastante crianças 5 horas 5 horas então dá para atender muitas crianças em 2 dias se houver necessidade se houver demanda tem possibilidade de abrir segunda quarta e sexta olha que bom vamos ver bom vereador o senhor também vem cobrando até por meio de requerimento melhorias na área de infraestrutura e de iluminação pública ali na avenida total pacheco essa também é uma demanda antiga do senhor nós começamos nós começamos essa demanda há mais de 2 anos entendeu porque ali se transformou num ponto de muito aglomeração de pessoas é pessoas que vão consultar é pessoas que vão visitar é pessoas que vão internar para fazer uma cirurgia é pessoas que estão recebendo alta e isso à noite ali uma escuridão danada não só ali como a total pacheco até na na ONU Oeste a ONU Oeste tem iluminação própria dela em frente da da faculdade assim entendeu então tá dizem que tá em fins de terminar a licitação e a concorrência para realmente fazer a iluminação e o asfalto até um pouquinho para lá da da ONU Oeste ali é um ponto importante da cidade é uma coisa que realmente chama atenção o município se desenvolveu muito o município se desenvolveu uma faculdade de medicina gente um hospital de primeira linha então o município tem que olhar com bons olhos isso daí entendeu não é porque o doutor seguro trabalha na ONU Oeste eu trabalho na Santa Casa também eu trabalho onde for preciso eu trabalho aqui desde de 80 entendeu então nós precisamos realmente que isso caminhe se não der para fazer esse ano comecinho do ano que vem nós queremos ver isso pronto bom vereador nós teríamos muitos outros assuntos mas o nosso tempo já está praticamente esgotado mais uma vez eu quero agradecer a presença do senhor aqui desejar um ótimo 2023 de muita paz de muita saúde para o senhor e abrir espaço para as considerações finais eu desejo primeiro agradecer mais uma vez a nossa TV Câmara entendeu e que o povo de Jaú né tenha um feliz Natal um próspero ano novo e que a área da saúde que é a área que eu defendo com mais vigor progrida progrida e tudo corra bem para nós para a população entendeu e que vamos se vacinar gente quem não se vacinou vai vacinar doutor segura sempre fala é isso é isso esses portanto são os votos do vereador doutor segura para você morador de Jaú eu agradeço também a sua companhia o carinho da sua audiência e até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto